Paulo, hoje o governo Trump tirou o Brasil da lista de preferências, das exportações. Como é que você vê os ganhos e perdas do Brasil com essa aproximação Bolsonaro-Trump? É mais um exemplo de como tem sido pouco eficaz essa política de alinhamento automático, quase automático, do Bolsonaro ao Trump. Mais uma vez ele tomou a decisão, que ele pode tomar, porque é uma decisão que ele pode tomar no âmbito unilateral, são políticas adotadas pelos Estados Unidos há décadas, ele simplesmente desconsidera. Não sei nem se o governo brasileiro foi dessa vez avisado, mas é mais um vexame para o governo Bolsonaro no meu entender, porque onde é que está o especial desta relação? Não existe do ponto de vista brasileiro. Toda tentativa do Bolsonaro de criar uma relação especial está, no meu entender, naufragando. E não é surpresa, por quê? Porque quem conhece minimamente os Estados Unidos, eu morei lá oito anos, agora quando estava na FMI, sabe que os americanos não entendem que um país que se diz soberano possa fazer concessões bilaterais, tudo é negociado, ainda mais o Trump, que tem essa visão transacional das relações internacionais, ele deve encarar o Bolsonaro, digo isso sem nenhuma satisfação, com maior desprezo, desprezo por um presidente que não sabe se comportar como presidente, não digo do Brasil, de qualquer país. E do Brasil é um contrassenso inacreditável, o Brasil é um dos grandes países do mundo e não pode ter um presidente que se comporta de maneira abjeta. Eu estou usando palavras fortes, mas eu acho que são palavras que são adequadas ao que nós estamos vendo aí. E deixa eu só perguntar uma coisa nessa pergunta sua sobre o sistema de auto-preferências. É um sistema de auto-preferências para países em desenvolvimento. O próprio Brasil, o próprio governo Bolsonaro, cavou a sepultura do Brasil, na medida em que há algum tempo atrás, no ano passado, resolveu começar a abrir mão do tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento na OMC. Na época eu nem me dei conta disso, que era mais um problema daquela decisão, que é uma decisão ruim em si mesma. Ela abre caminho porque os Estados Unidos digam, bom, se o Brasil já está abrindo mão do tratamento especial diferenciado e reservado para países em desenvolvimento na OMC, por que eu, os Estados Unidos, vou dar preferências tarifárias a um país que não é mais país em desenvolvimento? A Bloomberg hoje lembra essa concessão brasileira aí? Pois é, você vê, contraproducente, porque nós estamos dando argumentos para perder vantagens. Ora, isso ninguém faz. Na diplomacia, o básico é que as pessoas lutam por seus interesses, quando cedem, cedem em troca de algo. Não precisa explicar isso, pelo amor de Deus, olha o retrocesso que nós estamos vivendo. O Itamaraty, o seu pai foi um dos grandes diplomatas aí, que trabalhava com a questão do projeto nacional. Você teve uma atuação exemplar no Banco dos BRICS, no FMI e tudo. Como é que fica o clima interno do Itamaraty com esse terraplanismo diplomático? Terraplanismo diplomático é uma boa expressão. Eu acho que os diplomatas, fora essa minoria de obscurantistas, oportunistas que estão aí nadando nessa onda, os diplomatas brasileiros são de nível bom, muito bom na média, é um dos melhores serviços diplomáticos do mundo. Eles devem estar horrorizados com o que estão vendo. E só não podem falar, evidentemente, são disciplinados, são funcionários, mas é o bem a bar que está sendo desrespeitado. Não precisa ser nenhum sofisticado analista das relações internacionais para ver que o Brasil tomou um rumo estarrecedor em matéria de tudo, mas em matéria política externa também. O seu livro, Paulo, você aborda, você chegou a pegar o começo do governo Bolsonaro? Sim, cheguei a discutir, por exemplo, no livro, esse tema das concessões que o Brasil fez no governo Bolsonaro, nos Estados Unidos de maneira multilateral, mas o livro foi escrito, sobretudo, no ano passado, no ano retrasado agora, em 2018, e o próprio título, quando eu escolhi, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, eu não fazia ideia, nem acreditava, realmente não sabia, nem podia saber que o Brasil escolheria Bolsonaro em 2018 para a presidência da República. Agora nós estamos em uma situação, assim, esdrúxula, assim, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, mas tem um presidente que cabe no quintal de qualquer um, é um presidente que não está à altura de ser presidente da micronésia, quanto mais do Brasil, que é um dos gigantes do mundo. Por que o Brasil, eu digo no título do livro, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, explico. Explico, em síntese, o seguinte, o Brasil, pelas suas dimensões populacionais, geográficas, econômicas, está entre os cinco maiores do mundo, é um grupo de cinco países, que faz parte, ao mesmo tempo, da lista dos dez maiores PIBs, dez maiores territórios, dez maiores populações. Esses cinco são os Estados Unidos e os quatro BRICs originais, Brasil, Rússia e Índia e China. Ora, o Brasil, sendo um dos gigantes do mundo, não pode se comportar como se fosse um país pequeno, mas é algo que está fazendo. Nós sempre tivemos esse problema, aliás, o livro tem como subtítulo Bastidores da Vida de um Economista e outros ensaios sobre o nosso complexo de vira-lata e outros temas. E o complexo de vira-lata é um tema recorrente no livro, mas eu não imagino, agora, o complexo de vira-lata, que é tradicional no Brasil, atingiu o seu apogeu neste governo. O cara chegar, I love you, presidente dos Estados Unidos, eu queria que você analisasse um pouquinho a questão do papel dos economistas. Lá atrás, você tinha GV como o grande berço do liberalismo, e você era uma voz isolada lá, e, aliás, sendo uma voz isolada, era muito respeitada pelos colegas e tudo, mas já tinha, digamos, Paulo Guedes, aquela geração do Chicago Boys. O que aconteceu com o pensamento econômico brasileiro, a partir de Paulo Guedes, por exemplo? O Paulo Guedes é um fenômeno, é uma versão radicalizada do pensamento econômico dominante no Brasil, nas últimas décadas, porque ele representa um Chicago Olde, como ele mesmo diz, em tom irônico, de alta ironia, né? É Chicago dos anos 70. Um Chicago, um tipo de pensamento que sempre foi radical, sempre foi duvidoso, mas agora reciclá-lo, retomá-lo, é um absurdo. Eu digo isso também, de novo, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma intenção de desmerecer adversários políticos, ideológicos. Mas você, nos anos, no século XXI, na segunda década do século XXI, retomar ideias que foram testadas no final do século XIX e fracassaram, é um absurdo. Por exemplo, ele propôs a capitalização previdenciária seguindo o modelo chileno. Olha o que aconteceu. Em poucos meses depois, o Chile rompe numa revolta, que tem como um tema central a inadequação desse sistema de capitalização previdenciária que ele queria importar aqui. O que eu noto no Paulo Guedes e no pensamento econômico que gira em torno dele? É uma falta de reciclagem, de checagem das teorias chicaguanas dos anos 70 com a realidade nacional e internacional. Mas onde que entra? Outro dia o André Lara, depois tinha uma palestra dele, disse que ele não acreditava nisso, mas agora começou a acreditar que os interesses econômicos acabam condicionando a teoria econômica. Demorou tempo, mas onde que entra aí, digamos, até que ponto que isso é uma visão enviesada de ciência ou uma instrumentalização da ciência econômica? Isso que o André redescobriu é uma velha lição do marxismo, por exemplo, de outros pensadores, que há uma ligação entre as ideias e a realidade da infraestrutura, dizia o Marx. Essa relação é complexa, ela é sutil, não é assim, é mecânica, como ressalvava o próprio Marx e outros marxistas, mas ela existe. O Galbraith falava no papel instrumental da ciência econômica do século XX. E essa é uma grande realidade. Você vê que os economistas operam sempre em um determinado contexto social e político, que são muito sensíveis a isso. Demais. Demais. Então, o oportunismo do plano, sobretudo dos economistas que operam na prática, nos governos, no sistema financeiro, é muito grande. Então, as convicções não existem realmente. As teorias são muito flexíveis. E a ciência econômica tem um perfil, inevitavelmente, que é um perfil que gera muita incerteza, ela não produz certezas. Isso é um fato. Mas esse fato gera amplos passos para o oportunismo. Manipulação do expectativo. Total. Ou seja, o sujeito, como ninguém garante nada, você pode se trafegar aí impunemente, por algum tempo, pelo menos, defendendo coisas abjetas. Ainda mais num país atrasado, culturalmente, como o Brasil. O debate econômico brasileiro, eu não estou falando só de Paulo Guedes, mesmo dos tucanos, dos economistas de mercado, que eu chamo da turma da bufumpa, ele está muito defasado em relação ao debate econômico nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, isso que agora alguns economistas de direita estão propagando. A distribuição de renda como tema inovador. Isso não só é patrimônio de grande parte do pensamento de centro-esquerda brasileira e tal, e de outros países, mas no passado recente, nos Estados Unidos e na Europa, os economistas de mainstream se voltaram para essa temática. E não por acaso, porque perceberam que a elite, o establishment econômico e político americano e europeu, perdeu o controle dos seus países para esses populistas de extrema-direita, tipo o Trump. Então, lá está todo um soul searching, como eles falam, um exame de consciência, onde é que nós erramos. Estão concluindo que na fase chamada neoliberal, dos anos 80 para cá, se negligenciou a importância da igualdade social, da inclusão social. Isso se tornou cada vez mais evidente. Então, lá, já há alguns anos que está em curso essa revisão, essa reavaliação da importância do aspecto distributivo, e agora chega aqui. E mesmo assim chega não só tarde, como incompleto. Você pergunta para um economista conservador, desses que descobriu a distribuição de renda, o que você acha que deve ser feito? Aí não tem nada de convincente. Acabar com a política industrial. Nada de convincente aparece. Inclusive, você vê que nesses trabalhos que estão saindo nos Estados Unidos sobre essa temática, eles estão revendo, inclusive, com espírito crítico, o ideário liberal sobre a questão da distribuição. E recorrendo cada vez mais à temática keynesiana social-democrata, que privilegia sindicatos, políticas públicas, instituições. Vou dar só um exemplo, rapidamente, sem querer devagar demais. A concentração de renda ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. Mais nos Estados Unidos do que na Europa. Não por acaso, dizem esses economistas americanos e europeus. Na Europa, as instituições voltadas para a distribuição de renda são mais fortes que nos Estados Unidos. Então, as mesmas tendências tecnológicas de globalização nos dois lados do Atlântico Norte. Mas mais concentração do lado americano. Não pode tirar de vista o próprio Chicago, quando reverteu a visão de cartelização. Passou a defender a ideia de que a concentração permitia ganhos de escala que superavam os problemas da cartelização. É, isso, na organização industrial. Mas hoje, como é que você vê, digamos, porque você criou um poder financeiro muito grande que impede qualquer forma de utilização de políticas fiscais de uma maneira isenta. Políticas monetárias também foram direcionadas para ganhos de mercado. Quais são as ferramentas hoje, instrumentos, estão na economia ou estão fora da economia em organizações sociais e políticas, na reorganização política? Olha, o que eu tenho visto no debate americano e europeu, já na época em que eu estava lá no Fundo Monetário, é a ideia de que você tem que combinar instituições com ação política. O que que levou, no século XX, a criação de um Estado de bem-estar? A ação social e política dos sindicatos, dos movimentos, dos partidos, e a ajuda que proporcionou a existência de um bloco soviético comunista. Uma ameaça que... A ameaça que isso representava. Então, você tem instrumentos, são instrumentos conhecidos, por exemplo, distribuição, política tributária distributiva, políticas de transferência de renda inclusivas, renda de cidadania, que é muito propagada aqui no Brasil pelo Eduardo Sofrici. Todos esses instrumentos estão aí. Agora, como você diz muito bem, a sua aplicação prática enfrenta resistências dos grandes capitais, dos grandes lobbies. Essa resistência toma, no meu ver, a meu ver, duas formas, pelo menos. Uma é diretamente o sistema político, que está corrompido pelo dinheiro. Em todas as democracias, em maior ou menor grau, nos Estados Unidos é visível. Então, é o poder do dinheiro, a plutocracia substituindo a democracia. Se a plutocracia não é bem-sucedida, sempre existe a possibilidade de migrar para jurisdições onde a tributação e a regulação são mais baixas, para os tributários e regulatórios. Então, com o grau de integração dos mercados financeiros de capitais que existe hoje, desde o final do século XX, as políticas distributivas têm que ser, idealmente, eu sei que agora eu vou falar quase uma coisa quase utópica, teriam que ser consertadas, teriam que ser coordenadas entre os principais países, que, por sua vez, teriam que fazer, estão fazendo, viu, pressão sobre os paraísos financeiros e tributários. E taxação das operações online também. Online. Agora, qual é a credibilidade dos Estados Unidos, por exemplo, de fazer pressão sobre os paraísos caribenhos, se eles têm Delaware, ou da Inglaterra, se eles têm Guernsey, entende? Então, a dificuldade é que nós não temos lideranças convincentes em lugar nenhum, a verdade é essa, né? Temos lideranças desastrosas, como Trump e Johnson, mas não temos lideranças de grande nível em lugar nenhum. As eleições americanas, você acha que não vão revelar ninguém relevante? Eu acho que o Bernie Sanders está sendo uma revelação importante. Não é revelação porque é um show que já viveu na praça há muito tempo, mas está ganhando um eco muito importante. O New Green Deal, que é um tema importante. Eu acho que nós temos que, eu estava conversando com você até antes de começarmos a entrevista, nós temos que ouvir os jovens, não só dialogar com eles no sentido de uma via de mão dupla, porque nós temos muito a aprender com a nova geração, inclusive na temática ambiental, porque eles são diretamente interessados no meio ambiente. Quando você lê, eu que tenho 65, 64, 65 anos, eu leio, bateu 18 graus centígrados na Antártica, eu fico preocupado, mas o sujeito tem 20, ele fica alarmado, porque a vida dele, a futura está alarmada, está ameaçada, né? Então, nós temos que reciclar as temáticas, as lideranças. Mas, francamente, é difícil, viu? Porque onde é que você tem lideranças convincentes no mundo hoje? Talvez na Escandinávia, na Nova Zelândia, apareceram umas figuras interessantes, né? Jovens, mulheres e tal. Jovens de novo, né? É. Mas o quadro é de velhos, brancos... E sem rumo. E sem rumo.